Na cidade de Cocal, um criminoso identificado como Jatobá travou uma luta corporal com policiais, mas foi devidamente contido. Ele se achava o Bruce Lee, o Jack Chan, o Mike Tyson. Mas ele levou, foi porrada. Ele teria furtado diversos produtos de uma loja causando um grande prejuízo ao proprietário. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer, que traz mais informações sobre essa ocorrência. Boa tarde, Danilo. O bandido pegou uma lapada, né? Apanhou mais do que tapete em dia de faxina. Boa tarde, Danilo. Oi, Beto. Boa tarde. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo, Beto. O bandido acabou se dando mal depois de toda essa situação. Esse caso aconteceu no dia de ontem, mais precisamente na parte da tarde, depois de meio-dia. A vítima tinha saído de casa por volta das sete horas da manhã pra trabalhar. Quando ela voltou, por volta de meio-dia, ela percebeu que a sua casa havia sido invadida. Ela percebeu que a casa estava toda revirada, então resolveu dar uma verificada ali no estabelecimento comercial que ficava anexado na casa dela. O estabelecimento comercial também era dela. Ela comercializava perfumarias e também peças íntimas. Quando ela entrou nesse estabelecimento comercial, ela acabou percebendo que tinha tido um verdadeiro arrastão ali no local. E o bandido tinha levado várias peças ali que seriam pra revenda. Pouco tempo depois, ela procurou a polícia civil, mas antes disso, um vizinho dela chegou e avisou que tinha visto toda a movimentação. Ele percebeu um homem saindo da residência dela com um saco cheio de mercadorias. O homem foi identificado como Francisco José Pereira Santos e é mais conhecido lá na região como Jatobá. Ele já é bastante conhecido justamente por práticas criminosas. Diante disso tudo, a polícia foi atrás do homem, depois do boletim de ocorrência, acabou localizando o homem e acabou interrogando ele. De início, ele negou as acusações, mas posteriormente, depois das provas apresentadas pela polícia, ele acabou colaborando e falou onde é que ele tinha escondido toda a mercadoria, que seria em um terreno baldio. A polícia foi até o local juntamente com o suspeito. Chegando lá, o suspeito tentou fugir. Ele acabou ali tentando pular o muro sozinho, dizendo que ia pegar a mercadoria sozinho. Rapidamente, a polícia percebeu que se tratava de uma tentativa de fuga. O homem, então, ficou revoltado e acabou partindo pra cima dos policiais. Nessa ação, estava um policial e também o delegado. Ele partiu pra cima dos dois de uma vez só, Beto. Mas foi imobilizado pela polícia e acabou sendo preso. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre esse assunto é o policial civil Walter, que acompanhou toda a situação. Vamos ouvir o depoimento. A gente procurou a delegacia, disse que tinha saído pela manhã e aí, quando voltou em sua casa, estava revirada. O seu pequeno comércio tinha sido furtado. A gente localizou o autor, né? Que de antemão estava ali colaborando, disse que havia realmente furtado perfumes, peças íntimas e que tinha deixado uma casa abandonada. Chegando naquele local, junto com o autor, ele queria subir o muro pra ir sozinho buscar. A equipe percebeu que, na verdade, ele queria já fugir ali. E aí, ele foi contido ali, naquele momento, entrou em luta corporal, machucando dois policiais. E ali foi contido e aí, diante dos fatos, foi recebido, foi dado voz de prisão ao elemento. Bom, Beto, e diante de toda essa situação, mesmo com a ação rápida da polícia, a vítima informou que menos da metade da mercadoria foi recuperada, o que estimou em um prejuízo de cerca de 5 mil reais. A polícia ainda conseguiu informações dos receptadores desses produtos que o homem tinha revendido. Produtos de perfumes de 200 reais, ele acabou revendendo por apenas 20 reais. A polícia agora segue investigando o caso. O homem vai passar por uma audiência de custódia pra, posteriormente, saber se ele vai continuar preso, ou se ele vai ser liberado, ou se a prisão em flagrante vai ser convertida pra uma prisão preventiva. E a gente segue acompanhando o caso. Qualquer novidade eu trago pra você, Beto. Volto com você aí no estúdio. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado a você. Obrigado pela sua participação. Estamos aguardando aí qualquer informação.